Música Vereador Carmo, eu sou comerciante aqui na região do Campo Belo, já há 7 anos e gostaria de saber como você vai fazer na questão do asfalto, o que a gente pode fazer ou esperar do senhor para poder conseguir o asfalto aqui na região? Música O asfalto na região do Campo Belo é o grande problema, na verdade, é o sonho, é o sonho comum, na verdade é o sonho comum de qualquer cidadão que não tem o asfalto na frente da sua casa, é natural. Mas a região do Campo Belo, ela é diferenciada, porque infelizmente o problema de asfalto lá é mais grave, a situação é mais grave. Normalmente as faltas são feitas através de planos comunitários, só que a grande maioria da região ainda tem terrenos vazios, ou então os proprietários ainda não têm a documentação necessária para que possa se fazer um plano de adesão. Então nós estamos trabalhando com muito afinco com o governo federal, nós estamos buscando de todas as formas, através de abaixo-assinados, vamos desenvolver um grande projeto agora, dentro de 2015 agora, que se Deus quiser culminará num... o que nós estamos buscando de verdade é que o Ministério das Cidades, o que nós estamos buscando de verdade é que o Ministério das Cidades possa trazer essa verba para Campinas. Por quê? Porque se nós aguardarmos a regularização fundiária de toda esta região, a fim de conseguirmos o asfalto, esse asfalto demorará 10, 15, 20 anos, e nós não podemos esperar mais 10, 15, 20 anos, então nós queremos asfalto para já. Então eu peço à comunidade, vamos continuar lutando, acreditem no nosso trabalho, é uma luta que não é só de vocês, um sonho só de vocês, é um sonho meu, é uma luta minha, e que eu tenho agregado várias pessoas, inclusive vereadores, deputados, prefeitos, eu tenho apelado para todos os lados, e agora nós vamos começar a apelar para a sociedade campineira, que a sociedade campineira peça o asfalto para a nossa região, porque a sociedade campineira conhece a nossa história, portanto peço que vocês continuem acreditando para que a gente consiga conquistar esse grande sonho, que é um sonho comum de todos nós. Legenda por Sônia Ruberti